Todos os cinco evoluímos independentemente ao longo dos anos como músicos e como pessoas Isso ainda mais magia traz para o grupo Hoje em dia, como banda, somos mais unidos somos mais adultos, somos mais profissionais Temos orgulho de dizer isso, nem ninguém vier Somos mais felizes, acho que posso dizer isso por si Sem não vir ao lado Foram dias de glória na memória A nossa vida é como um filme dava um drama Voltamos de novo, é pelo povo Dilema Marcamos o nome a terra e fogo A nossa história está escrita na fita Fizemos uma mini revolução Acredita Estamos nisto juntos desde a stack a zero Construímos juntos este quinto império Antes da imprensa se aperceber o submundo Estava a seguir do segundo piso Mental, espiritual, com os meus sócios profetizo De volta ao ritual Prevalecemos na arte de viver Nascemos tudo e mais alguma coisa podes ter Lutadores permanentes, sonhadores para sempre Caçadores de emoções eternamente T.L.M. 93 Primeiras folhas riscadas Milhões de ideias imprefeitas Métricas quadradas Como um punto no mundo novo Por descobrir Mal sabia que me iria abaixonar a seguir E este ritmo Apoderou-se do meu corpo Um dos primeiros b-boys da cidade do Porto Passei do mundo do basket ao mundo do skate Ao mundo das rimas, ao mundo do break Finalmente senti-me completo por dentro repleto Cinco manos num projeto de sentimento inteiro a concreto Ganhamos Mais pica a jogar em equipa Ganhamos Com uma família, 5 irmãos parado de ida juntos Batemos no topo, estivemos no fundo Mas a história que escrevemos vai para além deste mundo Experiências e sentimentos para futuros rebentos Antecipamos, antevemos, chamam-nos ginecos dos tempos T-L-M Faz amor, união e divertimento T-L-M Construímos as bases do movimento T-L-M Faz amor, união e divertimento T-L-M T-L-M Faz amor, união e divertimento Fiquei cego de paixão pelo movimento Eu cresci como homem e como artista Descobri o meu dom como lyricista Lembro a primeira letra O primeiro grafo, a felicidade Voar livre como uma ave nesta contracultura Pura criação de rua Que chita um adolescente como uma mulher nua O meu bronze do fim dos anos 70 Foi o Porto e Gaia nos anos 90 Aqui vivi, nutrias mais sinceras amizades Eternas fraternidades em modernas comunidades Com bases assentos na maravilha da partilha Fazemos magia, rituais de feitiçaria Dodes lotais de adrenalina Sente a energia para manter a tua chama viva Vai brilhar T-L-M Paz, amor, união e divertimento T-L-M Construímos as bases do movimento T-L-M Paz, amor, união e divertimento T-L-M Vi o mundo mudar Vi o século virar Analógico para digital Fenomenal Queres sentir o que eu senti pela primeira vez? Imagina tapizar a lua a primeira vez O primeiro vídeo O primeiro disco O beatbox O scratch era lindo Divino Às vezes sinto medo e desgosto ao mesmo tempo Porque o sentimento Da velha escola se empapora com o tempo Anteveios dias negros Mas cada dia é um novo dia em que nascemos por dentro T-L-M 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 Faz, amor, união e divertimento T-L-M Hip-Hop T-L-M Hip-Hop T-L-M T-L-M Estamos com um sentimento muito mais forte em relação àquilo que fazemos E em relação àquilo que temos capacidade para fazer Se calhar há muitos que começaram na mesma altura que nós E que hoje estão calados Ou escondidos Ou desapareceram Se calhar entraram na nostalgia do que era naquele time E não tiveram força para chegar até aqui Até onde nós chegamos T-L-M 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 T-L youtube T-L T-L t-R T-L T-L T-L